Oi, meus amores! Estamos aqui com mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, porque eu estou muito ansiosa por esse momento, porque é um papo calcinha! Caraca, meu Deus! Que macudor, meu Deus do céu! Amiga, quando eu me perdi, você faz isso. Ó, gente, bom, faz tempo que a gente não fala papo calcinha entre a gente, entre a ruga, e eu separei esse vídeo porque eu acho que a galera gosta e a gente também gosta de falar sobre essas coisas, né? E hoje eu vou começando aqui com a primeira pergunta, beleza? Eu gostei. Porque eu não gostei, né? É, tem uns... Eu vou nem olhar. Ó, vocês já beijaram mais de uma vez em uma noite? Já. 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 Já beijei. É a única vez da minha vida. Eu também, tá? A carne, todos os dias, todos os fãs. Gente, eu não sou mesmo dessa vez da pessoa, eu juro. Tô até bem quieta aqui, ó, com a sua casa, nessa... Não, mas eu fiquei solteira poucas vezes, né? Mas a vez que eu fiz solteira, eu uma vez só fiz isso, de ficar... É. Não, mas já fiz muito também, mas já foi, já tô velha, já. Você já tá calada, tá? Como fala? Eu não. Tá lejada. Tá lejada. Tá lejada. Tá lejada. Agora, acho que eu vou ficar patia, né? Ela disse que eu vou ficar patia. Ai, Carla. Você não começa, Carolina. Eu quero ficar patia. Tá bom. Fica baideu, fica patia. Não. Ninguém vai ficar patia, gente. Bom, pra essa pergunta, costumam sair e beijar quem vocês veem pela frente? Ou precisa ter uma conversa antes? Eu gosto de conversar. Eu gosto de conversar e ter alguma conexão, pelo menos. Eu, antigamente, eu fiquei nem beijando. Então, tem uma pergunta que tá um pouco difícil pra eu responder, porque eu tô namorando. Mas se eu estiver solteira, obviamente, tem que ter conversa, né? Eu gosto. Não, eu gosto. Eu gosto antes. Eu acho que tem que ter um negócio antes. Porque aquele negócio, você olhou, beijou... É, então. Eu não sou fã de beijar embalado. Olhou, sorriu. Tô brincando. Não, gente. É muito estranho, véi. Eu acho que é. Embalado, eu não gosto muito de beijar, não. É que é um negócio meio estranho. Eu gosto de ter um papo antes. Papo cabeça. É. Inclusive, eu ia estar tendo vários papos. Opa, gente. Tá, gente. As duas vão começar a se esplanar, porque elas estão numa vibe de carnaval já, tá? As duas vão. Carnaval, futebol. Ó, eu achei. Vixe, a Carla é assanhadinha. Não, eu já era como assim. A Carla é assanhadinha. É a música. E a Carol também tá pra frente, tá? Ela tá pra frente. Também. Ela tá com dada. Pode tocar um funk que ela tá lá, ó. É, bem assanhadinha. Tá, própria pergunta. Última vez que vocês beijaram. Começa por você. Por que por mim? Por que você não aponta. E eu que manto. Não sei. Aqui não sabe, Carol. Ai, não. Carol, você não vai mentir também, não, hein? Nossa, velho. Ah, foi esse ano. A gente tá em fevereiro. Então foi em janeiro. Quantos dias e as meses? É porque se eu vá lá, vocês vão saber. E daí? Passa a bebê. Não, é pra mentir. Janeiro foi. Janeiro foi. Não. Não sabe. Ela entendeu a brincadeira aí. Não foi em janeiro. Amiga, foi em fevereiro? Você não contou pra mim. Eu não contei pra ninguém. Vai lá. Vai lá, tá vendo? Tá vendo? Depois vocês falam de mim. Pelo menos eu falo todas as pessoas que eu faço. Come quieto, come quieto. Amiga. Eu sei. Não sei também. Foi ontem. Não, ontem não. Foi ontem. Amiga, foi a mesma pessoa que eu vejo. Tá bom, mas hoje é dia 7. Não, foi. Que dia foi o seu aniversário? 4. Mas a festa, a balada, a balada foi esse dia. Foi depois. Depois? Eu tava dormindo. Revelar suas recebidas. Porque eu tava dormindo. Mas eu não desculpe. Era o mesmo. Você não... Gente. Porque eu sabia que ela ia me socar. Você combinou a sua casa dormindo. Aí me mandou mensagem e foi. E ele me viu honrando. A preocupação da Carol é que a gente não tá entendendo mais nada. É. Não, amiga. A gente gostaria que ele queria conhecer o meu apartamento. Ah, pra te separar. Faz o que você faz comigo, quando você viu eu. Você não pode... Ela nem pode falar nada. Mas assim, foi só um foi repente. Queringa, mano. Queringa. Ela tá até agora sentindo o que tá acontecendo. Olha, eu tava dormindo. Amiga. Uau, gente. Eu estava na cama. Mas não fui pra cama. Você ganhou respeito. Amiga, foi só tipo assim, um beijinho na sala. Foi só um beijinho. Ah, e você vai querer te contar. Porque a casa é grande. Ó, ok. Vamos pra próxima pergunta. Depois vocês vão forçar. Eu, a última vez que eu beijei, foi hoje. Ah, é. É. Traguei com a namoradão. Os beijos lá. E você? Quatro dias. Foi dia quatro também. As ofertas. Tô falando que elas estão... Ah, gente, eu tô sabendo. Se você mentisse, eu ia desmentir. Não, eu vou mentir. E você? Oitenta e quatro anos. Ah, cara. Eu sei que a gente foi. Então, foi em janeiro. Lá em São Paulo. Que eu tava dizendo que ela se sentou comigo. A gente foi pra balada já faz dias, amigo. Que falam que a gente faz uns dez dias. Uns quinze. Uns quinze. Uns quinze. Eu tô mudada, eu tô falando. Uma semana. Ok, ok. Respondida. Próxima pergunta. Vocês aceitariam um relacionamento a três? Não. Fica insata. Não. Ou só de imaginar. Meu namorado ficando com outra pessoa. Eu acho que eu tenho um treco. Não, um de vida bom não, gente. Você também não. Relacionamento não, mas eles fazem uma brincadeira. Eu sei. Eu já falei que a cara ia pra frente. Eu ia muito pra frente. Não, é muito a dor de aventura. Se for um cara muito legal, que eu tenho uma conexão, falou assim. Vamos chamar uma pessoa pra gente se divertir. Eu vou falar, vamos. Ah, não. Eu não. Já começou a discutir mais sobre essas coisas. Ah, não, gente. Não dá. Não consegue. Aí entra lá, entra a carro da gente. Não pode ser uma pessoa que eu tenha sentimentos. É isso que eu tô falando. Não pode ser. Ah, tá. Agora, tipo assim. Se for um cara que eu gosto de ficar ou tem uma conexão. Amiga. Não, mas namoro. Não, namoro não. Isso que eu tô explicando. Namoro não. Mas pode zoar assim. Tá, entendi. Mas tá numa festa, tá? Aí, nunca fiz. Mas tá numa festa, tá? Tá numa festa, tá? É, eu não tenho... No vucu-vucu, vamos, vamos. Fala. Aqui, Viola já fez. Ok. Vocês usam, vocês preferem, no caso, né? Tipo, usar absorvente ou ob? Ob. Absorvente. Eu prefiro absorvente. Gente, eu não gosto daquele negócio enfiado. Ah, eu enfio lá em cima. Eu tô tentando enfiar, porque... Eu tô tentando enfiar. Eu acho que machuca. Não, amiga, não colocou isso também. Era ruim. Aí, eu imaginei que foi um pouco estranho. Porque tem que colocar muito no fumo mesmo. Muito no fumo, que você não sente nada. Eu só esqueço que eu tô naquele fio. É, é muito melhor o cabelo. Vem se o negócio cabelo no ar. A meia não fica. Aça não, meu, não assa. Gente, eu só uso o carpe. Eu também. Então. É porque vocês iam curar pouco, né? É, porque a galera atendiu. E a gente não tem diante. Ai, que saco, o negócio tá bloqueando, olha. Olha só. Sai, um beijo. Além de emprestar o celular, olha só. Além de emprestar, é que a reclama. Olha, já vou pro próximo assunto. O próximo assunto já tá falando disso. Vocês usam algum método de prevenção? Eu uso DIU, Carol usa DIU. Você usa o quê? Deus. Deus não ajuda nada. Não, mas a Bicama, eu me pergunto. Eu uso camisinha. Eu não tô anticocepcional e não uso DIU. Eu uso camisinha quando eu me relaciono sexualmente. Camisinha. Eu uso anticocepcional. Anticocepcional, camisinha. Meu Deus, amor. A Carol é tudo. Tudo e mais um pouco. Ora, gente. Tudo e mais um pouco. É, tem que cuidar. Tem que cuidar. Próxima. Preferem namorar ou ficar solteira. Namorar. Ultimamente, eu tô prevendo ficar solteira porque homem não tá dando, entendeu? A Carol tá poucas hoje. Gente. A porra. Ah, então eu vou falar que eu prefiro solteira pra acompanhar a minha amiga. Obrigada. Eu prefiro namorar. Eu vou ajudar o chameleiro. Ela tá querendo voltar pro ex. Ela vai voltar, não é isso? Não vai, gente. Não vai. Não, mas te dou uma. Ah, te dou uma. Ju acordou. Não dá uma. Você me deu três meses. E ainda sabendo ao vivo. Não, então. Eu tô... Pela vida que eu tô sabendo aqui. Nossa, eu não sei. Eu tô ingênua, dormindo. Que se eu soubesse que ele ia lá, eu ia ter trancado a porta e jogada a chave. Tá vendo? Ai, amiga, foi só uma conversa. Ai, você também tem várias conversas, né? Você foi só conversar. E ela dormindo. Uai, nem acordar ela pra conversar junto, né? Uma conversa séria. Gente, margem pra treta. Não, não. Sabe qual é o pior? Que a gente ficava assim, mano. A Carol vai aparecer a qualquer momento. Eu ia falar. Que putaria é essa? Ela tá zoando nas suas costas, amiga. Ela tá zoando com você nas suas costas, amiga. Próxima pergunta. Vai. Quem já teve um pega-fixo? Ah, todo mundo. De ficar, tipo, várias vezes naquela mesa. Ah, eu tenho um que todo mundo conhece. Eu tive. Eu também. Daí eu namorei um pega-fixo. Eu adorei. E aí? O que? É. Tá, tá, tá. Ah, tá. Eu acho que isso aqui é. Ah, não, pai. Ela tem que ter um problema. Oh, olha aqui. Eu não tô aqui, eu não sei lendo. Você vai cortar. Porque ele vai cortar. Ele vai pôr um pilho, vai pôr um pilho. Ah, tá. E olha. É que eu não sabia lábio, gente. Nossa, eu não sabia lábio, cara. Todo mundo já teve um pega-fixo. Tá, inclusive o João Pitor era um dos meus pega-fixo. O Dino. Virou romance. Virou romance. Mas ele era só eu que era fix. Ele não era fix. E eu sou. Ai, que dó. Ai, ele ficava meio que... Eu não tinha dó. Você achava e você falava, é beleza. Vamos tornar um dos dois. Na minha cabeça vai ser isso. Gente, alguém, por favor, fazer valer a pena na vida da minha bíblia? Ai, gente, tô procurando. Não, mas agora você vai aproveitar. É, mas agora você vai aproveitar um pouco. Você vai... Alô, rei, jota. Estamos chegando, hein. Próxima pergunta. Carnaval vai ter pegação? É, pra eu entender que... Vai. Entendeu? Você vai entender. Não, faz, gente. Eu não vou curtir, porque eu vou passar no meu apartamentozinho. Com quem? Com você. Não. Agora eu tô curtindo a vida sem beijar na boca. Acorda, para. A hora de começar o vídeo, ela falando. Gente, temos um problema. É, mas... Eu tenho certeza que ela beija na boca. Ela volta não, menina. E eu vou gravar todos. Oi, gente, é sério. E mandar no grupo. Manda pra gente, que a gente tem coisa. Amiga, as minhas não estão acreditando na minha mudança, gente. Eu vou provar pra vocês. Como? Vou dar lá? Então eu vou provar pra eles. Que você... Ai, beijou. E você vai gravar. A gente fofoca beijando mais na boca. Ah, porque pagou pra não sair. Não paguei nada. Não paguei nada. Não, não, não. Eu bem que queria ter dinheiro. Pra quem pagou pra não botar. Tá bom, vai ter pegação, vai. Ai, gente. Ai, se Deus quiser, não paguei, gente. A gente não vai, não. Vai passar o apartamento dela. A cara do seu quarto falando com o Ei já? Não, gente. Não, ela... Talvez eu vá aqui em Londrina. Sabe o que vai ter aquele bloco pega aqui? Vai ter bloco pega aqui. E ela vai. Vai pegar aqui, lá, aqui, lá. O bloco vai ser escondida, né? Eu vou passar no meu quarto. Bem de boa, né? Eu quero que você também conhece a gente, tá? A gente vai fazer um caracol lá no meu quarto. Vai fazer um... Eita! Você tá ouvindo? Tô brincando. Porque vocês tão falando, não dá pra escutar. Mas... É, gente, vocês vão calar a boca! Porque é muito caro mesmo aqui, gente. Nossa, pra próxima vez eu vou trazer só uma. Uma de cada vez. Obrigada. Ah, obrigada. Vai melhorar o vídeo agora. Não, é sério mesmo. Fica mais espaçoso. Só porque ela falou, eu vou ficar. Só porque ela não falou. Tá bom. Última pergunta pra parar com essa putaria. Ó, vocês gostam de homens mais velhos ou mais... Calma, vamos por vez. Que já tá querendo lendo a mão, hein? Ou mais novos. Eu gosto de homem. Tá bom. Ah, que bom. A gente sabe disso. Não importa a idade. Tipo assim, importa a idade. O que vem é lucro. O que vem é lucro. Tipo assim, só não pode ser um bebezinho. Tipo, de 17, igual algumas amigas. Aí você manda pra Carol. Vou mandar aqui que a mamãezinha tá lá. Vamos lá. Quem gosta de 17 não sou eu. Mamãe é a mamãe coisa. Tá, eu também gosto de homens mais novos. Eu gosto também, eu sei. Gente, ó. Você é mais novo, mais velho. Eu preciso ser sincero. Eu gosto de homens mais novos. É pra dizer, a gente tem um negócio assim. Não, eu gosto de menino, homem, que tem a fisionomia nova. Tipo assim, eu não gosto muito de homem barbudo. Então, às vezes, o cara tem minha idade, mas ele tem cara de mais novo. Sim. É assim que eu gosto. Cara de bebê. Cara de bebê. Mas não necessariamente precisa ser um bebê. Não. Entendeu? Pode ter um de 30, mas tem cara de bebê. Entendeu? Como tem. Tem, tem. Lá no Rio. Tem. Gente, eu tô com a bolha de pessoas. Esse vídeo, acho que foi mais pra elas. Eu acho que foi. Eu entendi. Bom, gente, pra vocês gostaram. Não, 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 não. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like. Uhul! Assim. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!